Oi pessoal, eu sou a Kati e hoje eu vou estar trazendo pra vocês o react dos três jogos de terror que não são de terror do Games Edu. Eu nunca reagi ao Games Edu e nunca vi nenhum vídeo dele. Eu já ouvi falar de pessoas que tretaram com ele, tipo, que ele tava lá de boa e tentaram roubar o canal dele, se não me engano foi um gringo. Eu não lembro direito o que aconteceu, mas eu acho que foi com ele, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi com ele. Mas assim, ver um vídeo dele de gameplay e tal, coisas dele eu nunca vi, então assim, é que eu também não sou muito gamer, né? Mas assim, é a minha primeira reação, eu só jogo LOL, então assim, acho que é auto-explicativo. Então antes de começar, não se esquece de deixar o like e a inscrição que me ajuda muito e se inscrever aqui no canal. Nossa, eu já falei, né? Like, inscrição e se inscrever aqui no canal. Ah, e vocês entenderam, bora reagir, vamos ver. Buzz Lightyear Horror Game, então ele é. Eu sou, galera? Eu sou? Será? E o bicho tá aí, ó, sambando, rebolando. Ai, meu Deus, quero nem ver isso aqui. Começou, galera? O cara falou que eu sou gay, que que é isso? Tem uma bandeirinha aqui, ó, a bandeira de... Então é um terror de meme. Olha essa música aí, mano, não passa nem Wi-Fi. Abre aí. Tem que catar as bandeirinhas e fugir do Buzz, hein? Eeeeee, quem é a babarou? Então ele é? Mas que jogo é isso aqui? Já gostei. Peraí. Oh! Olha o tamanho da porrinha. Então ele é? Que dia foi isso? Ó. Ah. Ó essa música, a música. A música do Toy Story. Não, peraí, mano. Porra, mano, essa música YouTube vai me tombar aqui. Vou tomar um direito autoral. Ah, ele passou ali, passou ali, ó. Ele passou ali, peraí, galera. Mais um aqui, ó. Não quero nem saber. Tamanho do Buzz. Coloca grande. Meu Deus. Peraí. Nossa, é mais assustador ainda. Olha, olha, olha. Olha, tá sem break. Aí, galera, cadê? Que horror. Quem que beijou aí, mano? Ó. Nossa! O maluco tá doendo. Então ele é? Ele é? Não, sei que é aí, fio. Eu sei que vem atrás dos outros. Quer ver, ó. Vou esperar ele passar sem break. Ó. Mas, galera, eu sou brinquedo a falar. Que jogo é esse? Cagado, gostei. Ó, lugar mais escuro aí, ó. Tô na cabana aqui. Peguei cinco, falta dez. Meu Deus, só dez só. Agora demora. Calma, calma, calma. Mais uma aqui. Sete. É? Não! Nossa! É travado, é doidão. Maconhado e drogado. Mano! Cara, que jogo é esse, velho? Curti já. Cara, ele é muito bugado. Cara, mas... Bumbo? Ele quer saber se eu sou. Será que eu sou? É game, mano? Olha aí, olha isso aí. Nossa! Sai de mim! Pera, Buz. Pera, Buz. Tá bom. Mano, que jogo é esse? O cara fez jogo em dez minutos, o jogo aqui. Olha só. Então ele é? Bem macho. O Buz quer saber se eu sou. Por isso que ele tá vindo. Ele quer saber se eu sou. Ele tá perguntando se tu é. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ô, Buz, eu sou? Ai, tá vindo, tá vindo. Ó, ó, ó. Ele não se conforma que eu sou. Buz é homofóbico. Homofóbico. Cancela o Buz no Twitter. Ai, ai, ó, ó. É muito escuro, mano. Não dá pra bater nele, pelo jeito, né? Você só pode correr. Ué? Pera aí, pera aí, pera aí. Tô na casona aqui, ó. Ó o bicho aqui, bicho aqui, bicho aqui. Aí, galera. Sete, sete bandeirinha. Bandeirinha de tu é, né? Bandeira tu é. Mano, peguei em dez. Onze. Mentira que eu vou zerar agora. Nossa, vai quatro. Ó, galera. Zerei. Zerei. Ah, não tem nada. A cutscene não tem nada. Não tem nada. Que bosta. Nada. Ó, passa, passa, passa. O que? Começou, mano. Outro jogo. E aí, ó, o manequim ali, mano. Que isso? Ai, que... Ai, eu vi o Zoom, né? Meu Deus. Ricardo Menino tá aqui rodando com a tanguinha dele. Ó, manequim pelado. Não olhe. Eu vou olhar, acontece o quê? Você vai morrer. Que porra é essa? Meu Deus. Que? Opa, achei a foto, ó. Ai, será que tem ju... Ai, ele tá mais rápido. Tá, as fotos? Ai, ai, ai. Que isso? Invisibilite do oito. Agora eu não morro. Eita, baixou o bicho aí, que isso? Ó, se a música estiver perto, ele tá perto. Meu Deus. Mano, ele passou aqui. Você vai ver a tangona dele. É a bondinha dele. Aqui. Cadê ele? Ó. Tá rodando, tá rodando. Deixa eu rodar. Peraí, peraí, peraí. Que que... Tô vendo... Porra. Opa. Bateria, tá. Calma, é que é a foto dele. Aqui, 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 ó. Aí, o bicho. Ó, escuta, escuta. A música tá longe, tá de boa. Tá sussa. Se ficar perto, ele complica. Opa, pilha. Aqui, ó. Ó, lá. Três. Nossa, tá acelerando, tá acelerando, mano. É isso, tem que pegar as fotinha. Meu Deus. Nossa, nossa. Ele tá aqui perto, mano. Tá muito rápido. Ó, ó, ó. Andando igual a dama. Ai, é tadinho. Cadê as fotos, mano? Vai acabar a bateria aí da lanterna. Ai, 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 ai. Olha, ai, 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 ai. Tinha visto mais uma. Nossa. Meu Deus. Meu Deus, será que ele comprou esse jogo? Olha só. Bizarro. Nossa, que que... Sai, sai. Ô, ô, Ricardo. Sou macho. Sai daqui. Aí, galera. No. A carinha do GameZone aqui. Cadê? Peraí. Olha só aí. Nossa, que que... Sai, sai. Ô, ô, Ricardo. Sou macho. Sai daqui. Aí, galera. No. Eu não entendi. Oi, ó. Passou ele igual a moça. Essa gazela do satanás. Olha aí, galera. Quatro. Olha, galera. Saquei, saquei. Quer ver, ó? Três, três. Ele vem correndo atrás. Se eu olhar, ele dança. Ele disfarça. Ah. Ah, lá, 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 lá. Peguei um flagra, velho. Tem um flash, né? Tem que dançar. Peguei cinco. Falta dois. Ixi, galera. Agora eu vou ter que chegar de costas. Porque se ele me ver... Ah, lá. Falta uma. Olha a música. Oh, galera. Falta um só. Caramba, mano. Cadê, cadê, cadê a foto? Cadê a foto? Cadê a foto do homem? Ah! Que isso se passa? Filha da mãe. Ah! Quem diria, hein? Que alguma vez na vida eu tomou um susto com o Ricardo Milo. Meu Deus. Pera aí. Oh! O homem tá aqui em cima. Sai. Sai, eu sou macho. Sai. Não gosto disso aí, não. É, galera. É o seguinte agora. Acabou a pilha. Eu tô no escuro. Não! Ah! Faltava uma, mano. Eu quero ver ele ganhar isso. Vamos, galera. É o seguinte. Ele não ganhou. Não! Parte dois. Doutor. Tem aqui um... Um carro sem textura. Preguiça. Hã? O que é isso? Um duro, porra. Choreca. Meu Deus! Mano, o bicho vem com a tábua. Nossa! É o Shrek, travadão de lance. Que foda é? Meu Deus! O que é isso, cara? Galera, o bicho não tem animação. Vem duro. Cara, que jogo é isso aqui? Pera, 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 pera. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui não há, hein? Tenho que achar a saída, galera. Ai, meu Deus. Ó, o C2! O bração fora a parede ali. Que diabo? Achei um PC aqui, ó. E aí? Vocês veem que não é brincadeira. Aí, ó. Eu não vou falar nada. Fala o quê aqui? E eu tenho dois minutos pra achar a saída? É isso? A porta não abre. O bicho tá falando. Tá vindo aí. Tipo uma imagem ali na parede. Cara, jogo doido. Olha aí, olha aí, galera. Olha aí, mano. Eu não suporto mais. Olha, olha. Vem durão. Que bizarro. Eu não sei, eu não tenho preguiça. Gostei. Ixi, aqui não tem saída. Pera, 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 pera. Vamos dibrar aqui, ó. Deu não. Ó, ó. Ah, mano. Calma aí. Ah, velho. Pera aí. Tentar dibrar ele. Pelo amor de Deus, cara. Aqui, 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 ó. Não vai dar não. Nossa, eu desci na escada. Os dois. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, mano. Era ali que tem que ir. Pera aí, pera aí. Vamos esperar aqui, ó. Ai, tem dois. Ai, que difícil. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Agora vira aqui, agora vira aqui. Isso, isso. Agora pra direita. Não, onde é que tava aquele lugar? Quem veio? Sobe, 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 sobe. Veja só o que a nossa câmera registrou, meu Deus. Eu não vou falar nada. Cega, pega. Pega esse fuzil aí. Mano. Teu gigante. O céu aí, ó. Cheque colosso, o quê? Aí eu te pergunto, o que que tá acontecendo aqui? O que é o corte seco? O que é isso aqui? Tem que ir aonde? Tem que ir aonde? Pera, 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 pera. Olha o pezão do bicho aí, ó. Ah, ah. O que tem que fazer? E agora? E agora? Bom, galera, Vanessa, então. Trouxe aqui três jogos de terror. É, três jogos de terror que, na verdade, não são terror. É de zoeira, mano. Eu achei aqui, baixei. Adoro joguinho assim, cagado. Ó, 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 ó. Então, Vanessa, aí, galera. Até outro dia. Falou, mano. Nossa, mano, é muito bizarro esse joguinho. Cara, curti o conteúdo do Games The Doing. Deixa eu me inscrever aqui. Deixa eu dar uma olhada. Acho que, no geral, é isso, né? Ele vai trazendo os jogos e, tipo, meio que dando a reação dele, né? Em cima do jogo. Pô, me recomendem mais aí, hein? Achei interessante. Muito engraçado, meu bem. A carinha que ele fez de... A gente não entendendo nada, cara. Nossa. E também nessa dá pra descobrir bastante jogo, né? Claro que esses aí, tipo, assim... Eu não jogaria. Fiquei com vontade, na real, de terminar o segundo jogo pro Games The Doing. Faltou uma bandeirinha, uma fotinha, tá ligado? Então, assim... Mas, assim, parece ser bem interessante o conteúdo dele. Me recomendem aí mais vídeos, tá? Pode ser dele também, de outros youtubers que vocês queiram, que eu esteja aí trazendo pro canal. E é isso. Espero que vocês também tenham dado muita risada que nem eu dei aqui. Cara, se bem que tem mais um aqui, ó, do Shrek. Tipo, o que tinham me recomendado tinha o Shrek. Será que... Olha esse jogo. Melhoraram esse jogo? Cara, é isso aí, ó. Shrek duro. Bora, quero ver isso aqui, mano. Play. Mas, galera, eu tô vendo nada. Ah, mano. Então, galera, como vocês viram de algum Shrek? Tô aqui pra ver ele. Pra... Que que é isso? Nossa, laranjona? Nada. Ai, vou deixar de curiosidade. Pior que eu fiquei curiosa pra ver também. Comentem se vocês querem esse vídeo aqui, que eu trago o react dele pra vocês, tá? E eu não vou fazer que nem esses youtubers que grava e falam Ah, se vocês quiserem, eu trago. Quero ver se vocês realmente querem, se vocês realmente estão, né, gostando aí de Games Edu, das reações aí do Games Edu, tá? E é isso, gente. Muito obrigada por me assistir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscrevam nos meus outros canais, tá? De anime aí, caso vocês curtam anime. E beijinho. Tchau.